Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou no Big Planalto. Vocês sabem muito bem que quando eu estou, uma das lojas de Planalto, é porque eu venho falar de novidades, de situações muito importantes. E agora nós estamos vivendo o momento quaresma. E Supermercados Planalto já está preparadíssimo para atender todos vocês clientes. E tem muita gente de fora também, que são clientes de Planalto. E eu estou com o Renan Cortese, ele que é gerente de marketing do Supermercado Planalto, de todas as lojas. Então, quando você chegar por aqui, que você encontrar esse menino bonito, é o gerente de marketing do Planalto. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamires, e você? Tudo bem, graças a Deus. Bom, como que são as lojas? Tudo preparadinho, já para a Páscoa, muito chocolate chegando, então, muitas novidades, os bacalhau, os frutos do mar, como que está? Tamires, bem isso. A gente já está se preparando, como você pode ver, vocês também, telespectadores, para a Páscoa, porém, ainda vivendo um momento da quaresma, onde a gente já tem várias possibilidades de produtos como queijos, que o pessoal gosta muito nessa época. Eu amo. Bacalhau, peixes, azeite, ovos também, que o pessoal consome bastante nessa época. Lembrando também, Renato, porque não é todos que comem. Se comem peixe, que consome o churrasco. Aqui vocês vão encontrar as melhores carnes da cidade, de toda a região, um açougue repleto de carnes boas. E também, o carvão para fazer um bom churrasco, se come, o que o Renan falou, o azeite portucale, que é a menina dos olhos do seu Joaquim. Sim, a menina dos olhos do seu Joaquim. Portucale. Portucale. Então é isso, tem muitas novidades. Mas fale um pouquinho, a Páscoa, você é um jovem menino, e eu sempre falo que quem é do marketing, geralmente se prepara para tudo um pouquinho, né? Sim. Fala um pouquinho para nós, a quaresma, a Páscoa. Tamires, em relação à Páscoa, a gente vive um momento, e até mesmo nesse pós-pandemia, graças a Deus, que quase estamos tirando as máscaras. Graças a Deus. E é um momento de, principalmente na comunicação do Planalto, que a gente vai retratar valores, princípios, a harmonia, né, se encontrando de novo, né, com a gente, e vice-versa, né, nesse contexto. Onde a Páscoa, em si, representa o Renascimento, né, o próprio ovo de Páscoa traz isso à tona, né, essa reflexão. E junto a esse momento, a nossa comunicação vai retratar principalmente isso. princípios, valores, né, trazendo tudo isso muito à tona, novamente. É, como você falou, nós aqui já vivendo, assim, quase o pós-pandemia, vamos torcer que seja isso, porque já chegamos, né, num momento já bem fraquinho da pandemia. E houve muita festa. Sim. E cresceu novamente. E agora nós estamos aí torcendo que isso seja mesmo definitivo. E como o Renan falou, é um momento de renascimento. Renascimento. Por quê? Porque com a pandemia, muitos de nós estamos renascendo de novo em todos os aspectos. De dentro pra fora, né? De dentro pra fora. Até me fizeram uma pergunta essa semana, família, será que vai voltar tudo normal, como antigamente? Eu respondi, na minha concepção, não. Vai ficar diferente, fica diferente. As pessoas ficarão mais contidas, estarão se cuidando mais. Será, assim, acho que tudo mais cuidadoso. Sim. Né? E que bom, eu acho que ficam as cicatrizes, né, Mas, pouco a pouco, as pessoas estão trazendo novas sugestões também pro mundo, né? Um novo olhar, né? Um olhar, de repente, até mais empático sobre o outro, né? Já que a gente vai poder se olhar mais também, né? Com maior amplitude, né? E é isso mesmo. Gente, mas é muito bom. Só de eu estar aqui com o Renan, ele... Você começou no Planalto há quanto tempo? Também, ele faz um pouquinho mais de um mês, só. Olha só. Então, tô fresco aqui. Ele é fresquinho, é um garoto, cheio de energia, cheio de vontade, quer que as coisas aconteçam. E já está aqui dando entrevista, falando com a gente. Agora nós vamos ter alguém pra entrevistar sempre no Planalto, que vier fazer matéria. As matérias de Pasco, a matéria de Natal, é a matéria de medidas crianças que a gente faz, é o material escolar. Então, os presentes, né, da loja também aqui, que vocês podem comprar. Se está se casando, deixa a lista de presentes aqui na loja, que você vai ganhar presentes maravilhosos. Tramontina em peso, aqui na loja também, né? Então, tudo isso é supermercado de Planalto, as lojas de Planalto, esperando por vocês com muito amor, com muito carinho. E agora, com a atenção do Renan Cortese. Ok, gente? Guarda esse nome, então. Os chocolates estão chegando, Renan? Sim. É? Estão chegando, gradativamente. Eu tenho bastante opção aqui, como vocês podem ver. Verdade. As cestas também. Quem quiser presentear, então, é super legal. Super. Nossa, olha, isso aqui é o capricho do Renan, que pediu pra organizar aqui as cestas de Natal. E quem quiser a cesta de Natal. Eu tenho uma empresa, eu quero presentear meus 10 funcionários. Sim. Eu posso encomendar a minha cesta de Natal? Com certeza, sem dúvida. E é muito importante, né? As empresas valorizarem também os funcionários nesse momento. Sempre. É ele que ajuda a sua empresa crescer. Com certeza. Ter esse olhar, né? Esse tato com o cliente interno, né? Claro. Com o cliente interno da empresa. E depois, se vocês empresários quiserem fazer a encomenda das cestas, não deixem nada pra última hora. Diz que isso é o mal do brasileiro. Acho que é de todo mundo. Pois é, mas não pode. Não pode. Não pode. Temos que trabalhar nisso, né? Como bons brasileiros, que estamos melhorando, principalmente depois da pandemia, temos que trabalhar nisso. É verdade. Tanto que nós estamos aqui também já antecipados, né? Começa, aparece. Fazendo essa matéria pra vocês e deixando vocês bem informados. Bacalhau. O pessoal vai encontrar o bacalhau aqui? Com certeza. Isso nunca faltou, gente. Muitas opções. Sempre tem o bacalhau. As sardinhas, né? Que vocês não... Às vezes, muitas pessoas estão aqui, não, eu não posso comprar o bacalhau. Adoro bacalhau, mas não posso comprar. Mas tem os... Tem tilápia, tem cascudo, tem sardinha. Tem muitas novidades pra vocês, né? Nos congeladores. É só chegar e procurar. E o preço, maravilhoso. Pra você fazer... Ah, pintado, você fazer aquela muqueca também, que ó, muito boa. Quem sabe nós dois vamos fazer a muqueca aí? Opa, vamos combinar. Por que não? Vamos fazer a muqueca. Eu prometo isso pra vocês. Nós dois, breves na cozinha. Nós dois. Eu e o Renan fazer a muqueca pra vocês. Bem gostosa. Fechou. Combinado, então. Combinado. Combinado. Algo mais que você queira deixar aí pro pessoal de casa, nossos clientes? Mires, agradecer, né? Sempre a confiança e a amizade das pessoas. Todo esse carinho, né? Que Moarama tem pelos supermercados Planalto. E dizer que a nossa Páscoa, ela vem com muito propósito, né? Muitos valores, muita missão, né? Incluso. E não somente ovos de chocolate. É lógico que tudo isso é um reflexo, né? É bom, é gostoso, é bom presentear. É bom a gente se presentear também, né? Mas lembrando que a Páscoa não é só isso, né? E principalmente neste momento, é renascimento. Tchau, 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 tchau.